Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e vamos aqui para o começo de uma minissérie aqui do Dark Souls 3 Modsinders que é mostrando as armas que o mod adiciona. Começando aqui pelo pedido de um inscrito que é o Link K que ele pediu para mostrar os arcos. E o mod infelizmente só adiciona dois arcos, não adiciona nenhuma besta e nenhum crossbow, mas é o que tem por hoje. E os arcos que ele adiciona são bem fraquinhos, nada comparado com o melhor arco do jogo que é o Black Bow of Ferries. Começando aqui pelo Flinsbow. Ele é bem simples, não tem nada de diferente comparado aos outros arcos O weapon art dele é o Rapid Fire, que você consegue atirar flechas rapidinho, mas nada de especial Já o segundo é um pouquinho mais interessante que é o Scholar Bow, que você consegue com a alma do Crystal Sage que ele também tem o Rapid Fire como weapon art, mas a diferença dele é que ele escalona com inteligência O que se for um mago, um mago arqueiro deve servir muito bem Então esse videozinho é bem mais curto, é só mostrando as armas novas mesmo Se você gostou deixe seu like, compartilhe, comente e até a próxima. Fui!